A sociedade quer se preocupar com a segurança, mas não se preocupa com o futuro das crianças. Por isso eu canto o Complexo do Alemão, às vezes sou criticado, porque sempre você faz o Complexo do Alemão, faço por amor, porque eu amo a cada uma dessas pessoas. E eu quero, através desse clipe, mostrar o outro lado da sociedade, mostrar que é um povo sofrido, mas um povo batalhador. Funk é cultura, diversão e é lazer. Ele é músico, é uma referência para os jovens e é reconhecido pelo seu estilo. Ele é MC Playboy, uma das personagens de Complexo, Universo Paralelo. Eu e o meu irmão fomos convidados por um amigo nosso de Cidade de Deus, que tinha feito o Cidade de Deus, para irmos conhecer um tal de MC Playboy, que era um cantor funk lá do Complexo do Alemão. E ele estava muito afim de mostrar o seu trabalho. E nós dissemos, olha, por que não? Vamos lá conhecer o Complexo e fazer um videoclipe com ele. As gravações que deveriam ter demorado um dia prolongaram-se o Complexo do Alemão, abria assim as portas aos irmãos Patrocínio. Nós fizemos sempre questão de tudo o que nós fazíamos, nós íamos mostrar à chefia principal do governo paralelo de lá. Tudo aquilo que nós fazíamos, nós mostrávamos as imagens, falávamos com eles, dizíamos aquilo que nós íamos fazer. Explicávamos mesmo, éramos transparentes e sinceros, porque nós não queríamos ganhar qualquer tipo de desconfiança ali, porque lá é aquela coisa, vacilou, dançou. É mesmo assim, então tu não podes estar a brincar com a tua vida. Mas vamos conhecer outras personagens deste documentário. A Dona Célia com vários filhos e o marido ausente. A Dona Célia é mãe de todos, mas a Dona Célia foi uma senhora de exemplo, uma mãe de coragem, completamente com nove filhos, um pai completamente ausente, mas pronto, ainda está dentro da família, ao contrário de muitos pais, mas não sabe se é bom ou se não é, é um pouco confuso. O Sr. Zé é responsável pela Associação de Moradores. O Sr. Zé é o gajo que nos mostrou, o Sr. sabe, que nos mostra todo o lado da história, do complexo do alemão, desde o início, com o primeiro posto de eletricidade, a primeiro cano de água, de saneamento, montou a sua própria creche para ajudar as crianças, tipo, é um exemplo a seguir dentro da favela. É por isso que mesmo que o documentário já em exibição, os dois irmãos continuam a lutar pelos moradores do complexo fora das chaldas de cinema. É uma das principais coisas para o filme ter acontecido e eu consegui fazer o filme graças também à inspiração que a Dona Célia nos deu, porque uma mulher que consegue, a ferros, conseguir sustentar aquela família sem nada, é de louvar, é completamente heroico, sabe, é uma cena do outro mundo e ela sempre com o mesmo sorriso, sempre com a mesma energia, sempre cheia de fé, isso é uma coisa que nós temos que tomar muita atenção e olhar para dentro de nós e ver o que é que ao fim e ao cabo nós andamos aqui a fazer perante a nossa vida e andamos a queixar com crise e isto e aquilo e quando olhas para o lado tens ali uma mulher que é uma força da natureza incrível. O complexo do Alemão tem cerca de 300 mil habitantes e as suas histórias continuam a atrair os irmãos Patrocínio.